Ah, diz pra mim se esse doce lembra ou não lembra a sua infância. Muito fácil de preparar. Vou colocar na tigela da batedeira água e mistura para marshmallow mavalério. Como eu vou fazer de chocolate, vou usar chocolate em pó 32% cacau. Misture muito bem e leve pra bater. Bata bastante até atingir ponto firme. Enquanto isso, derreta a cobertura premium ao leite. Derreteu? Agora escolha biscoitos de sua preferência. Eu estou usando um biscoito de leite. Banhe um a um. Antes que ele seque, eu sugiro que você coloque o confeito de sua preferência nele. Vai dar um toque todo especial. Eu vou usar o chocogiros. Fica lindo e delicioso. Dá uma olhadinha. Feito isso, deixe secar. Marshmallow já batido. Nós vamos estabilizar, colocando gelatina em color sem sabor. Hidrate no micro-ondas, que é bem mais fácil. 30 segundinhos. Volte a bater e coloque em manga de confeitar. Eu sugiro que você utilize uma grade. Vai facilitar muito o seu trabalho. Coloque os biscoitos secos. Agora o marshmallow de chocolate. E é só banhar. Olha como facilita. Banhe todos de uma vez só. E finalize com confeitos também. Eu vou utilizar floco sabor chocolate. Leve para secar na geladeira e está pronto. Gostou? Te vejo na próxima receita.